Eu queria saber de ti, Arthur, como é que, né, se tem essa coisa da saídinha, pegando o gancho do Datena, que a gente falou sobre isso ali, né, o doutor Nico até falou da saídinha, que ele era contra, não sei o que, eu sou contra também, como é que esse negócio da saídinha, para as pessoas entenderem, por que existe a saídinha, né? A saída temporária, ela é prevista na nossa legislação para alguns casos de indivíduos presos, né, em alguns determinados regimes, que eles saem em alguns dias, em algumas oportunidades do ano, para ressocialização, em tese. Porém, nós temos estatisticamente que 5%, aproximadamente, não voltam. Isso é um custo muito caro para a sociedade. Além do custo financeiro de recapturar esses indivíduos, eles voltam a delinquir e acontece o que aconteceu alguns dias atrás. Eles vão roubar, vão furtar, vão traficar e vão matar, como um indivíduo matou um policial em Minas Gerais. Então, é inadmissível a polícia ter todo esse trabalho para prender e capturar um criminoso. E ele sair pela porta da frente e, por opção, não voltar mais. Então, o nosso secretário de Ritchie está indo para Brasília, como o doutor Nico falou, está indo hoje. Ele foi o relator do projeto da saída temporária, passou na Câmara, passou no Senado, e agora ele se licencia para novamente estar na Câmara para encampar essa votação, relatar novamente. Para acabar com isso. Para acabar ou mitigar isso, reduzir muito. Veio do Senado já com uma pequena alteração, mas a gente vai, se conseguir passar, vai reduzir muito a saída temporária. Por exemplo, é saída para tudo? Como é que é a saída? Por que é saída de Natal, saída de... Exatamente. Tem algumas datas do ano, Natal, Páscoa, algumas datas comemorativas, que esses indivíduos têm a possibilidade de sair e voltar alguns dias depois. Mas, como eu disse, na média, 5% não volta. Isso é... Imagina. Num universo de 200 mil presos, não saem todos, obviamente, mas 30 mil, 20 mil, 5% não volta, é muita gente. É muita gente. Complementando o que o Arthur falou, que a experiência que a gente tem de falar com ladrão, com vagabundo, quem está saindo da cadeia, sai com compromisso. Você entendeu? Fala, você vai sair, eu vou ficar. Mas tu vai fazer isso, vai fazer aquilo... Já dá missão para ele. Paga a missão. Você entendeu? O cara sai para roubar. Você entendeu? Então, é... É o que acontece. Sai, tem que correr atrás de fazer alguma coisa para ajudar a família do outro vagabundo que ficou lá. Ninguém sai. Enquanto não melhorar nosso sistema carcerário, não dá para ter esse tipo de saídinha. Não dá, não dá. Está louco. Isso aí eu acho... Eu também acho um absurdo, porque não existe, não tem esse benefício, não tem nada a ver. Esse benefício não tem um motivo para ter a saídinha, né? E uma coisa... Como eu morei muito tempo nos Estados Unidos, morei 14 anos nos Estados Unidos, então eu vi que a diferença da polícia dos Estados Unidos, eles têm mais... Como é que seria mais direito, mais livres para fazer o que tem que fazer? Porque lá é o que eu vejo a diferença, que a situação de o cara chegar com uma faca ou com um pedaço de pau, alguma coisa na mão, o cara vai morrer. Não tem como. E todo mundo sabe disso, né? Funcionaria isso no Brasil também ou não? Como é que seria, Arthur, essa parte desse... Porque ou é o policial ou é o ladrão. Exatamente. A segurança jurídica que o policial tem nos Estados Unidos, ele ainda não tem no Brasil. Obviamente as leis nos permitem que a gente cesse uma agressão injusta usando da força proporcional. Ou seja, se eu atirar em alguém que está armado, ou que fez menção a atirar em mim, ou em terceiro, eu estou amparado pela lei. Mas a cultura nos Estados Unidos é muito mais fortificada através da legislação que eles têm. Eles têm penas mais severas para indivíduos, por exemplo, que apenas faz menção a atirar no policial. Quem pega no marmo para atirar no policial, mais ainda. Então são dispositivos ainda que a gente não tem. A gente está lutando por isso, vai conseguir. Eu também acho. Tem nosso secretário lá e outros deputados também que são da bancada dos policiais. Então a gente está lutando para ter uma segurança jurídica melhor para o policial, para que ele possa trabalhar mais amparado. Quando ele sai de casa, ele não se preocupar que vai ter que contratar um advogado depois. E sim, cumprir sua missão dentro dos limites da lei, mas com energia. E a parte do... Ora, puxando um pouquinho mais para a luta com faixa preta. Tu acha que todo mundo... Eu sei que tem uns treinamentos da polícia. Ajuda muito o policial até de ele ficar mais confiante na hora de falar, porque eu aprendi muito isso. Eu, antes de lutar, antes de fazer jiu-jitsu, eu não era tímido. Na real, eu fui expulso de duas escolas. Eu sempre fui muito ativo, mas a luta me ensinou a poder conversar. Até, dando um exemplo, entrou um indivíduo lá no nosso condomínio no outro dia. Eu moro em Florianópolis e entrou um cara, mas é aquele ladrão de galinha, vamos dizer assim. Bem popular. Eu não estava. Eu estava aqui em São Paulo. E todo mundo, eu falei para o... Até brinquei, Braga, com meus vizinhos, que são 24 casas só, é um condomínio pequeno. E eu falei assim, o negócio é o seguinte, eu não participo de reunião, porque eu não tenho tempo, não tenho alguma coisa. Sempre dão uma desculpa, mas eu posso... Qualquer situação que acontecer, eu posso ajudar. Mas eu queria que você entendesse, não é com agressão. Eu vou poder conversar com o indivíduo, o cara que for ladrão de galinha, o cara até armado, eu vou saber conversar com ele para poder falar com ele. De repente, até o cara me reconhece, eu vou tirar ele do condomínio. Não sei, eu digo assim, eu falo para eles que eu posso ajudar. Então, a luta me trouxe isso. Arthur, tu acha que realmente se todos os policiais tivessem uma base de luta, ajuda muito no treinamento? A gente é suspeito para falar, mas eu acho que deveria ser... Na verdade, nós temos na academia de polícia as aulas de defesa pessoal e agora implementando mais ainda aulas de artes marciais diversas. Nos cursos de operações, nós temos módulos. O curso de operações especiais é um curso mais específico. Então, a gente tem módulos de defesa pessoal, de artes marciais. No último curso, o nosso Spider, que nos brindou com a presença, dando esse módulo de defesa pessoal. É muito importante. Alguns países, os Emirados Árabes, já é obrigatório nas Forças Armadas, na polícia, nas escolas. Nas escolas. As escolas é obrigatório, é verdade, é verdade. Muitos brasileiros já indo para lá, você acompanha bem isso. Então, eu acho que é imprescindível para o policial ter a segurança e ter a autoconfiança de poder reagir, de poder intervir numa situação. Para mim, e isso que a gente está colocando na academia de polícia, é uma matéria imprescindível e obrigatória. É muito legal. Eu acho que tem tudo a ver, combina muito, combina a luta, os treinamentos, de tudo que eu posso imaginar. É por isso que eu acho legal esses cursos também. Até queria mencionar que eu estou fazendo parte, eu conheço muito o BOP de Santa Catarina, o Tenente Coronel Lúcius, que é um grande amigo meu, muito gente boa, foi no meu podcast. Grande abraço a ele lá. Ele foi no meu podcast, depois acho que deu 5 milhões de visualizações com o Somer, o Somer também é o Tenente Coronel hoje. Na época ele era major. E agora eles me convidaram para ser, eu estou fazendo um projeto social com eles, Caveiras na Luta. Legal. Vamos pegar algumas escolas e trazer essas crianças para fazerem parte de um treinamento especial, mostrar para eles como é que é o mundo da luta. E vamos ter um evento agora dia 23, agora dia 23 desse mês a gente vai ter um evento lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e vai ser bem legal. Agora falando um pouquinho assim do dia a dia, para as pessoas, de repente tem uma dica, doutor Nico, sobre esse dia a dia, que as pessoas não estão acostumadas, as pessoas meio que ficam meio avoada na rua, tu acha que as pessoas estão com, hoje em dia está mais fácil de dar o golpe pela internet ou não? Pelas redes sociais, porque as pessoas mostram muito a vida nas redes sociais. Tu acha que ajuda o criminoso, o ladrão, a enganar as pessoas ou não? Eu peguei uma quadrilha ainda há pouco, tempo, nós pegamos junto, o pessoal, uma quadrilha de especialidade, entrar na rede social, fala, olha aquele brinco que está aquela mulher, sabe? E buscar aquele brinco, buscar aquela joia, você entendeu? A pessoa que se expunha, uma pessoa até famosa aí, ela colocava muita foto, sai ela com um colar bonito, colar isso e aquilo, e os vagabundo foram buscar, você entendeu? Através disso. Então, quanto mesmo você, menos você se expor nas redes sociais, aí com joias, essas coisas, é bem melhor, e sempre com o sinal de alerta ligado, né Arthur? Exato, a vaidade às vezes leva a pessoa a se tornar vulnerável, então expõe a vida completamente, como o doutor Nico falou, em redes sociais, ou fica ostentando em diversos lugares, e a vítima, óbvio que o Estado tem que cuidar, a segurança pública tem que atuar, mas ela tem que ajudar um pouquinho, então, para quem vive numa metrópole, você morou nos Estados Unidos há muito tempo, em grandes metrópoles, e lá também existe um problema, então, quanto menos essa vítima se colocar na situação de vítima, como, por exemplo, nós tínhamos um problema, agora ainda temos, mas muito pouco, a gente reduziu muito o encontro por aplicativos de relacionamento, então o indivíduo ele começa a se relacionar com uma mulher, com um homem, enfim, e vai ao encontro dessa pessoa, uma pessoa que ele não conhece, um local que não conhece, se coloca na situação de vítima e é sequestrado, 80% dos casos de sequestro o ano passado foram por conta de aplicativos de relacionamento, então, a vítima tem que ter consciência também que ela tem que fazer uma defesa prévia dela, ela tem o direito de ter os bens materiais, mas ela tem que se ajudar também e tomar cuidado, ela vive em uma metrópole e isso traz aí as consequências. E crianças também, porque hoje em dia as crianças todas estão nas redes sociais e às vezes acontece, os caras são tão bons porque o estrelatário, o cara que quer enganar alguém, que der um golpe, ele tem que ser gente boa, não é verdade? Ele tem que ser gente boa, se ele for assim, meio arrogante, a pessoa vai falar aí, mas se ele for gente boa demais, o papai consegue enganar a pessoa mais fácil, consegue, às vezes quando a gente aborda talvez uma criança dentro de casa, como aconteceu já muito, por isso o pai nem sabe o que está acontecendo, a pessoa se comunicando aí, que esses joguinhos com metas para ser cumprido, como se fosse outra criança, e de a pouco a coisa virou, você entendeu? Então, a Polícia Civil de São Paulo está trabalhando muito no setor de inteligência, nós temos uma delegacia chamada DCSAB, de crimes cibernéticos, lá que é subordinado ao DEIC, e ela está atuando muito, tem evitado muita coisa que a gente não pode nem falar aqui, mas que tem evitado tanta coisa que você nem imagina.